Música Estamos iniciando hoje mais uma edição do programa Língua Portuguesa aqui pelo NEC TV. Uma oportunidade que você tem de tirar dúvidas e aprender um pouco mais sobre a nossa língua. Hoje mais uma vez com a gente o nosso companheiro Léo Baião. Tudo bem Léo? Como é que vai? Alguma dúvida? Tudo bem professor, um abraço para o senhor, para todos que estão ligados mais uma vez na UNEC TV, no programa Língua Portuguesa e a gente está chegando para trazer nesse primeiro bloco outras informações que eu irá prestar esclarecimento sobre dúvidas relacionadas a algumas palavras e eu vou tomar liberdade de já trazê-las aqui para o senhor, professor, para que o senhor possa explicá-las. Bom, são palavras que têm semelhança, às vezes na grafia, às vezes até na sua fonética e eu queria que o senhor então trouxesse essas explicações, que aqui no caso de hoje é a palavra sexta, as formas diversas de se escrever e o significado da palavra sexta. Por favor, professor, tenha bondade. Muito obrigado, Léo, por essa preocupação, por esse assunto, que é muito importante. E nós vamos à explicação. Veja só, nós temos a palavra sexta, a mais comum, é a palavra sexta escrita com S inicial e tem um X no meio. Essa sexta é um número, é um numérica, é o seis. Portanto, é a sexta posição e o sexto colocado, é a sexta-feira. E nós temos também a palavra sexta, que se inicia com a letra C e tem um S no meio. Essa sexta significa utensílio, por isso aí é sexta de vinho, sexta de frutas, ela é muito utilizada. Portanto, essas duas palavras, né, uma que eu disse inicialmente que significa sexta, né, que é numérica, ela tem um X no meio e é iniciada por S. E essa outra, né, como eu disse, ela é a palavra, ela é iniciada por C e tem um S no meio. Então, são as palavras, veja só, elas têm o mesmo som, mas têm a grafia diferente. E nós temos ainda, por último, Léo, a palavra que até muitos a pronunciam fechado. Mas essa palavra, o normal dela é a pronúncia aberta, que é sexta. Veja, ela é escrita com S e E e tem um S no meio. Então, sexta. Ela tem um significado de aquele horário, né, aquele intervalo que as pessoas, às vezes, tiram uma soneca depois de uma refeição. Isso muito comum em outros países e aqui no Brasil, às vezes, não muito comum, né, porque as pessoas, às vezes, correm muito e ou também fazem a refeição já meio tarde. Então, essa sexta, inclusive no espanhol, né, La Siesta, a gente até percebe que, né, houve aí uma eliminação do I, né, e no português, sexta, que exatamente tem esse significado. Então, veja, Léo, essas palavras têm pronúncia, no caso, semelhantes, tem isso, no caso das duas primeiras que eu apresentei, são pronúncias iguais. E essa última, que ela tem essa pronúncia aberta e que tem significados completamente diferentes. Isto é um problema na língua portuguesa, sim, que dificulta para as pessoas. Mas, né, é necessário que as pessoas tenham um conhecimento, aos interlocutores, né, na sua, no seu momento de diálogo, é necessário que esses interlocutores tenham conhecimento do que quando está se referindo a sexta, o que significa, e quando a sexta, e como essas duas são pronunciadas da mesma maneira, ele só vai ter condição de distinguir uma da outra no contexto. Isso não tem outra saída, não, tá? Muito claro, né, muito bem esclarecido, professor. E é verdade que tem gente que se enrola com essas palavras, né, e às vezes é até comum isso acontecer diante da semelhança, né, desse sentido, né, na semelhança, a semelhança que existe de som, né, da fonética dessas palavras, não é isso? Exatamente. Gente, essa questão, assim, dessas palavras, são muitas as palavras, né, e não só na língua portuguesa, nas línguas normais você tem aí, né, em inglês, por exemplo, né, você tem o estil, que tem três significados, e a diferença de pronúncia é tão pequenininha, então a mesma coisa no Brasil. Nós somos muitas e muitas palavras que elas têm, assim, pronúncias semelhantes, ou às vezes têm a mesma grafia, né, também com significados diferentes. Então isso é normal em todas as línguas naturais, em todas as línguas que servem para esse processo de comunicação, quer seja no país A, no país B. Então isso, para a pessoa aprender isso, é observar bem na hora da leitura, porque aí ele tem um contexto. Então essa palavra está significando isso, está significando aquilo dentro do contexto. Uma curiosidade que o senhor colocou, né, é de que a palavra cesta não é muito utilizada aqui no Brasil, né, eu imagino que seja pelo fato do costume também não ser uma prática aqui do nosso país, né? É, de verdade, parece ser muito mais comum, né, como Portugal, Espanha, né, e outros países, a gente já percebe essa preocupação das pessoas, né, aquela hora certa de almoçar e ter ali um momento, né, de um sonozinho, um descanso e retorna para o trabalho com outro ânimo. Isso é uma questão de filosofia mesmo e de costumes, né, isso é normal. E aqui, a gente, essas correrias da vida, não é muito normal, mas claro que existem muitas pessoas que fazem questão de tirar a sua cesta aí depois do almoço. São alguns felizados, né, que têm aí essa oportunidade de poder tirar a sua cesta, né, que é tirar a sexta, né, tirar a quinta, né, a quarta, que é para trabalhar todos os dias da semana, né? É, mas isso é assim mesmo, né, então isso às vezes diz que tempo é uma questão da pessoa, é ali que faz o tempo, não é? Pode ser que nós outros que não fazemos é que estamos errados, quem sabe. Então, muito bem, nós estamos terminando aqui o primeiro bloco e vamos receber, né, para o segundo bloco a professora Cláudia Cardoso, que é a coordenadora do curso de letras, para a gente tratar um pouco mais ainda dos problemas da língua portuguesa. Hoje estamos aqui na UNEC TV, exatamente recebendo a professora Cláudia pela terceira vez, que é a coordenadora do curso de letras, né, do Centro Universitário de Caratinga. É um prazer recebê-la, professora, mais uma vez aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite e virei quantas vezes for convidada. Para mim é um grande prazer estar aqui. Que bom, né? Bom que nós temos aí a oportunidade de ter essa conversa, repassando para o público algumas dificuldades da língua portuguesa no processo de comunicação. E hoje, como a gente vai, nós pretendemos aqui discutir um pouquinho a respeito dessas palavras que têm a mesma grafia e sentido diferente, né, ou palavras que às vezes você tem o mesmo som, ou sons semelhantes, mas que também têm um sentido diferente, né. Vamos dar algum exemplo para depois formularmos a pergunta. Você veja, por exemplo, né, a palavra laço, né, laço com C cedilha. É exatamente uma corda, né, é um nó, é alguma coisa dessa natureza. Mas você tem... Laço de fita, né? É, laço de fita. Mas você tem o laço também com dois S's, né, que significa cansado. Então, veja, como que as pessoas, né, e da mesma forma, por exemplo, você tem selo, né, do verbo selar, né, selar um documento. E também selar um animal. Então, você tem o selar um documento, uma carta, por exemplo, né, já se escreve com S inicial. E já selar um animal, já se escreve com C. Então, veja, como que você percebe isso? É um fenômeno, assim, que cria problema para o processo de aprendizagem. E também, assim, principalmente no processo de comunicação. Isso altera, isso dificulta o processo de comunicação. É interessante demarcar aí o processo de aprendizagem, o processo de comunicação. Quando falamos de processo de comunicação, é importante que os interlocutores conheçam aquela palavra, o sentido daquela palavra e o contexto que aquela palavra está sendo usada. Então, se um dos dois, né, dos interlocutores não tiverem esse entendimento, nós teremos uma falha na comunicação. Isso é muito comum e proposital em textos de humor, né, que o falante diz com sentido e o interlocutor entende com outro sentido para provocar o riso. Há aí uma quebra de expectativa, que é proposital para causar o riso. Então, pelo que eu estou entendendo, vamos dizer que a gente peça uma pessoa para selar o animal. Aí vamos partir do princípio que ele arranja vários, né, selos, passa o correio, compra selo e coloca no animal. Ele selou o animal, colocou selo no animal. Aí, então, seria um grande problema, né? Não tem conhecimento restrito, né? Ele só conhece o selo, né, do correio. Acho que na atual conjuntura nem isso, né? Significa que ele não conhece aquele arreio que tem a sela também, não é isso? Não tem conhecimento, né, uma pessoa urbana, totalmente urbana, talvez não tivesse esse conhecimento. Isso é o valor semântico e contextual que algumas vezes o falante não tem, né? Retomando o que o senhor disse no primeiro bloco a respeito das palavras cesta, né, cesta e cesta. A cesta, né, de calendário, dia, né, da semana. A cesta, recipiente, balaio. E a cesta, o cochilo após o almoço. Nós temos aí uma diferença não só de grafia como de pronúncia. No Brasil, a ocorrência é muito mais, né, da cesta, som fechado, quando ocorre. Por quê? Comumente nós falamos um cochilo após o almoço. Mas, se o indivíduo, ele já tiver esse conhecimento de diferenciar a cesta do dia da semana, a cesta de recipiente e a cesta de cochilo já é o conhecimento do valor da palavra, né, do sentido da palavra, que já é muito bom. E até porque esse som aberto, esse som fechado, ele não é tão, digamos, importante nesse contexto, né, de diferenciar uma palavra ou outra. Parece até que as pessoas têm mais uma tendência para o som fechado, né? A gente acha que seria motivo de uma pesquisa, não é verdade? É, é uma pesquisa interessante. É, é uma pesquisa interessante para você. Que já tinha esse som aberto, né, deu essa forma de cesta, de cesta, desculpa. Essa cesta que vem de siesta, né, como o senhor disse no primeiro bloco. Então, essa redução, que é um fenômeno linguístico também, né? Nós tínhamos, aparentemente, uma palavra proparoxítona e que reduziu para uma palavra paroxítona. Então, é também mais um fenômeno. Mas o importante é saber usar em um determinado contexto. Não adianta a gente fazer o aluno decorar o que é uma palavra. O que é cesta, né, do dia da semana, com S inicial, X, né, a cesta, né, C inicial. E a cesta do cochilo, se ele não souber diferenciar aí o valor dentro de um contexto, o sentido dessa palavra no contexto. Apenas decorar e saber pronunciar não vai exercer a sua função social, que é a de comunicar. É, realmente, acho que vale a pena até pensar num levantamento disso, uma pequena pesquisa, né? Acho que valeria a pena a gente pensar nisso. E o que pode variar de uma região para outra, né? Com certeza, na Espanha, esse som vai ser aberto, né, diferentemente do que nós temos aqui no Brasil. Desta palavra. Mas existem muitas outras, né? Olha, nós estamos chegando ao final, né, do nosso bloco. E agradecemos muito aí a sua presença, né, que vem esclarecer, né, para o nosso telespectador. Isso nós consideramos muito importante, porque, de verdade, as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, nesse problema de... de achar que está cometendo erros. De verdade, assim, temos que observar que há erros e há outros erros que eles são perfeitamente justificáveis. Quer dizer, já que a nossa preocupação aqui é valorizar mais a comunicação do que o próprio erro, né? Então, o erro acaba sendo relativo. Claro que naquele exemplo que eu dei para você, aí, na casa da cela, você pedia a pessoa para selar o animal. E ele comprar muitos selos e ir lá colar no animal. Então, nós consideramos isso aí um erro muito grave, não é verdade? De comunicação. Significa que ele não conhece mesmo, não é verdade? E a linguagem não cumpriu a função social que é de comunicar, que é o mais importante. Isso. Então, nós te agradecemos. Muito obrigado aí pela sua presença no nosso programa. Então, nós voltaremos agora ao terceiro bloco do nosso programa de língua portuguesa, aqui no NEC TV. Voltamos com o programa de língua portuguesa. Atração deste bloco são os dizeres populares, vistos em placas e outros anúncios pelas ruas. Estamos aqui, mais uma vez, com o nosso amigo Léo Baião, que vai apresentar, naturalmente, alguma dúvida e algum problema aí com relação à nossa placa de hoje. Bom, professor, este bloco traz esse atrativo e é um atrativo super interessante, porque, afinal, é muito curioso, né? Esse registro que é feito aqui no programa e são as placas e os dizeres populares que a gente encontra por aí. A cada pérola, professor, o senhor há de convir que realmente são pérolas marcantes aí. E a gente está aqui para trazê-las e hoje não vai ser diferente. Vamos trazer mais uma delas aqui no programa, né? E a gente vai ver na tela e até que o senhor falasse, professor, né? Sobre esta placa especificamente, para que possamos, então, discutir sobre essa questão. Enfim, fica à vontade para trazer para a gente aí as informações desta placa, professor. É, de verdade, olha, a placa que nós recebemos está assim, atenção, não é permitido carinho na fila de pequenas compras. Olha, eu vou fazer uma correção, inicialmente, da língua portuguesa. Aí, se você tem a atenção, você está chamando atenção para alguma coisa. É bom que você coloque aí um ponto de exclamação. Atenção, um ponto de exclamação. Não é, aí você esqueceu de colocar o acento agudo no é. É permitido. Está escrito carinho na fila de pequenas compras. Olha, eu até acredito que você não queria falar isso, não. Mas, se você está proibindo de fazer carinho nas primeiras compras, possivelmente as pessoas não vão respeitar. Porque, às vezes, é uma criança, é um namoro, não é isso? Pode ser que as pessoas vão continuar fazendo carinho na fila. E aí, pensando bem, até é muito bom, não é verdade? É, dependendo do tipo de carinho, né? É focadível e propício para o local. Não há problema, né? A questão é que não seria bem essa a proibição que está dizendo a placa, não é isso, professor? É, está aparecendo certamente, aí eu gostaria de dizer, não é permitido carrinho, né? Não, é permitido carrinho na fila de pequenas compras. Exato. Está aparecendo que a pessoa está querendo, está, pelo menos, querendo comunicar, que, de verdade, assim, pequenas compras você traz na mão mesmo, não é isso? Não precisa trazer numa pequena cesta, não precisa de trazer no carrinho. Isso é o que a gente está pensando. E a ausência de um R, aí muda completamente o sentido, não é isso, professor? Exatamente. Então, por isso que eu disse que seria muito difícil, né? Que é uma coisa tão gostosa de fazer ou de receber, é um carinho, não é isso? Às vezes, um carinho simples, você faz lá, passa a mão no cabelo de uma criança, é um carinho. Mas acho que não é isso que ele queria dizer, não. Então, o carrinho pode ficar fora mesmo, não precisa entrar ali para entulhar a fila. Não conseguiu passar corretamente a mensagem devido a um erro de ortografia, né? Exatamente. E aí é bom colocar aí também um ponto final depois da palavra compras, viu? Aí, nessa correção de língua portuguesa. Aí fica tudo às claras, né? E nada impede que sejam trocados os carrinhos, né? Desde que o carrinho não seja colocado, né? Mas a compreensão precisa ser na sua totalidade, não é isso, professor? Exatamente. Nós estamos corrigindo aqui uma coisa que nós imaginamos que é o que ele gostaria de dizer, não o que está escrito aqui. Professor, então, não há dúvidas quanto a essa expressão, todas as dúvidas existentes, né? E os erros cometidos aí nessa escrita foram devidamente esclarecidos pelo senhor. Pois é, nós agradecemos também a sua participação no programa e esperamos ter comunicado com o nosso telespectador no intuito de ele entender essas pequenas correções, elas são necessárias. Sou eu que agradeço pela oportunidade, né? Estamos sempre à disposição aí para o que for preciso. Pois é, nós queremos agradecer a todos os nossos telespectadores e, de verdade, até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho